Eu vou falar sobre esse animal de caralho, que como a gente está na sua vida, principalmente primeiro a gente tem que lavar os alimentos, as mãos bem limpas para fazer a comida, manter os alimentos no recipiente de fórmula adequada, porque a gente precisa acessar o bolo das comidas, uma fecha com um recipiente grande, com uma comidinha bem pouquinha, aí isso faz o que a gente faz também, porque fica com muito ar acumulado dentro da fecha. É preciso que a gente troque o alimento para um recipiente menor, para poder não juntar aquele alimento para a comida. Eu vou falar também porque eu preciso utilizar o meu paletro e falar agora como a gente vai fazer, na questão, quando é de mais. Isso foi muito difícil, porque eu falo isso. Eu vou falar também. Eu vou falar também. Eu vou falar também.